Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber qual a maneira mais rápida de obter a cidadania portuguesa? Então fica comigo que esse é o assunto do vídeo. Eu sou a Fabiane Paz, jornalista aqui no canal Nacionalidade Portuguesa e vamos falar aqui dos principais tipos de pedidos e como tem sido o tempo de espera para cada um deles. Antes de seguir para o nosso assunto, já aproveita para se inscrever na página, assim você é alertado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Os pedidos de nacionalidade portuguesa têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. O relatório mais recente do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora a IMA, apontou um crescimento de mais de 37% nos pedidos de 2021 para 2022, quando mais de 74 mil pareceres de nacionalidade foram registrados. É claro que esse aumento incide diretamente no tempo de processamento de cada pedido. Quanto mais demanda, maior tende a ser a espera. Mas entre um tipo e outro de nacionalidade portuguesa, existe uma diferença considerável no tempo que os processos costumam levar até que a nacionalidade seja finalmente atribuída. E a primeira informação que você precisa saber é a forma mais rápida de obter a nacionalidade portuguesa é por meio da descendência. Ou seja, se você tem um parentesco direto com alguém que nasceu em Portugal. Isso porque nos casos de descendência não há pré-requisito de tempo. Mas como assim? Calma que eu vou explicar. É que nos casos de casamento só é possível solicitar a nacionalidade após comprovados três anos da união documentada. No caso da nacionalidade por tempo de residência, é preciso comprovar cinco anos residindo legalmente em Portugal. E via descendência, não é necessário. O único tempo que o cidadão vai esperar é o tempo de andamento do processo depois que ele já está protocolado. Agora, mesmo entre os processos de nacionalidade por descendência, tem os que demoram mais e tem os que são mais rápidos. A situação é favorável para quem é filho de português. A nacionalidade de pai ou mãe portugueses para filho é a forma mais rápida de obter a cidadania portuguesa. Isso porque, obviamente, esse é o processo mais simples de se comprovar, mais simples de se obter a documentação, porque, literalmente, a nacionalidade é de uma geração para a imediatamente seguinte. Então, não só a junção dos documentos é mais rápida, como a análise por parte das autoridades portuguesas também. E o processo pode ser surpreendentemente rápido. Você sabia que a nacionalidade de pai português para filho menor de idade pode sair entre 3 e 6 meses? Essa é a modalidade mais rápida atualmente. Já para os filhos de portugueses maiores de idade, o processo tem levado até 1 ano. Ainda falando da nacionalidade por descendência, a modalidade mais solicitada atualmente é a de avós para netos. Desde uma alteração na lei que permitiu aos netos solicitarem a nacionalidade diretamente a partir dos avós, os pedidos aumentaram muito e isso fez aumentar bastante o tempo de processamento dos pedidos. Hoje, os netos de portugueses precisam esperar, em média, 3 anos para a conclusão dos processos. Esse também tem sido o tempo de espera para a concessão de nacionalidade portuguesa a partir do casamento ou união de fato. Lembrando que nesses casos só é possível dar entrada no pedido, como eu falei mais cedo, quando comprovados 3 anos da união. É preciso dizer também que esses prazos são uma média da maior parte dos processos, mas cada caso pode ter particularidades, situações como falta de documentos ou mesmo o indeferimento do pedido e tudo isso implica, obviamente, em mais tempo para que o processo seja finalizado. E se tratando de um processo que exige bastante planejamento, a busca por documentos, que no caso dos netos de portugueses, por exemplo, pode ser uma busca mais complexa, o auxílio especializado é sempre uma alternativa interessante para quem quer evitar os imprevistos. Então, respondendo a pergunta desse vídeo sobre qual a maneira mais rápida de obter a cidadania portuguesa, atualmente é por descendência de pai para filho. Este é o processo mais simples do ponto de vista da documentação necessária e que é analisado mais rapidamente pelas autoridades portuguesas nos notariados que são os responsáveis por estes processos. Sendo que para filhos menores de 18 anos, o processo chega a ser concluído em três meses. Se você tem dúvidas sobre o pedido de nacionalidade portuguesa, se você pode ter direito à nacionalidade ou mesmo precisa de auxílio com a documentação, pode deixar um comentário. As nossas equipes estão sempre de olho e podem te orientar. Se gostou do vídeo, deixa a sua impressão. Eu fico por aqui e até a próxima! E até a próxima! E aí E aí